É rapazes, episódio passado, desencantamos, o gol saiu, chegamos 74 de over, porém, porém, sempre tem um porém né, a gente acabou se machucando no último jogo mano, a gente não vai ficar muito tempo fora, talvez até contra o Atlético Paranense a gente volte, a parada é que episódio passado a gente estourou, foram 3 gols, jogando muita bola, o time com muita tabela ali na frente, atacando, agressivo, eu gostei, e ó, deixa o like pra gente continuar essa sintonia maravilhosa, beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui ó, já estamos liberados pra jogar, beleza, então vamos enfrentar o Atlético Paranense, que está aí na segunda posição, e o detalhe mais da hora é que a gente venceu o líder, tá, a gente venceu o líder Atlético Mineiro e agora, se a gente conseguir uma vitória contra o segundo colocado, vai ser simplesmente gigante, mano, vai ser um negócio assim de outro mundo, deixa eu ver como que a gente tá aqui pra esse jogo, a gente tá com setinha pra baixo ainda, no jogo que a gente se machucou a gente tava com setinha totalmente pra baixo, ainda assim a gente jogou bem e deu uma assistência, então talvez isso não quer dizer nada nesse momento que a fase é boa. O Atlético Paranense tem o Marlos ali com 80 de overall, tá, deixa eu ver aqui ó, tem também na reserva o Vitinho 75, o Terence que é bom tá na reserva, o Matheus Fernandes também que é bom tá na reserva, Pedro Henrique 77, zagueiro reserva, o Thiago Helena é o melhor do time, né, do time titular, não, o Fernandinho, cara, o Fernandinho tem 84 de overall, mano. É, o Fernandinho é brabo, vamos pro primeiro jogo já aqui, que a sorte esteja do nosso lado, bora lá pra cima dos homens. Começou a partida, rapaziada, sempre muito bom jogar aqui na arena, né, a arena é da hora demais, mano, lotadinha, pessoal cantando, mas a gente quer estragar a festa dos torcedores atléticos, essa é a mais pura verdade. Gente, Cláudio Machado fala pra caramba, me atrapalha até aqui, mano. Ó o Fernandinho, deixa o homem jogar não, pô, que bola, quem fecha, linda, roubada. Eu já dei uma opção boa de passe pra cá, tem aqui do lado de alguém. O tapa, foi boa bola. Ih! Solta, não, bate, bateu, vamos, gol, Léo Pereira Marca, para nossa felicidade, que isso, que início, maluco. Mano, esse Atlético aqui tá insuperável, tá imparável, né. Velho. Eu tô rindo porque é inacreditável a campanha que a gente tá fazendo com o Atlético. Na moral mesmo, rapaziada. A parada tá surreal. E olha só, a gente que deu um bom passe pro Shailon, mas o Shailon deixou. Aí o Shailon apareceu no meio, eu pedi a bola, já fiquei meio pistola que ele não passou pra mim, mas deu tudo certo, o Léo fez o gol. 1x0, Léo Pereira, aos 12 minutos Marca. Ó a jogada, lá vem de novo. Será que consegue pegar? Já tô aqui. Tenta a finta. Tem muita marcação. Vamos de esquerda mesmo. Estourou no Thiago Heleno. Agora o Atlético Paranense vem... Boa, meu goleiro. Saiu bem. Ai, Fernandinho passou ali e roubou. O Atlético pode fazer, Vitor Bueno. Boa. Mano, o time tá muito bem organizado, que eu não faço ideia do que tá acontecendo com esse Atlético Goianiense. Meteu até com um bom passe aqui. A gente ajeitou. É o Pereira. É o Pereira. Não tá dando pra chutar, não. Conseguindo escapar. Boa bola, cruzamento. Perdeu! Que gol perdido, Wellington Rato. Aí tu quebra o time. Aí quebra a banca, né, rapaziada? Olha como a gente aguentou bem o zagueirão aqui. Escapamos. Faz o cruzamento na medida. Se consagra, Wellington. Era só empurrar pro gol, mano. Só testar ali pra baixo. Eu falo que era só, mas, mano, o que a gente já perdeu de gol... Nessa carreira aqui não tá no papel também, né? O Wellington tem que ter um desconto, vai. Ó, ó, ó. Quase gol do Romulo. Rapaziada, primeiro tempo acabou bem na partida demais, né? Se Atlético Goianiense realmente é a surpresa do campeonato. Não tem jeito. E vamos pro segundo tempo. Já vou dar o apoio aqui, hein? Vou pra área agora, rapaziada. Vem o cruzamento, vamos brigar. Tira o Thiago Heleno. Ó, ó, ó. Aqui. Fim da bola. A batida! Gol! Só vai, só vai, só vai. Só vai. Eu não sei o que tá acontecendo com esse time, mano. Um vacilo terrível. Um passe. O Wellington Rato agora se consagrou, né? Eu já tava pedindo a bola, mano. Quem é fominha sempre tá pedindo a bola, mas o Wellington meteu o gol. Vou bola. Calma que não vai dar pra levar aqui não, mano. Voltar aqui pra garantir não perder a bola. Passe não foi legal agora do nosso jogador ali. A torcida do Furacão acorda. Tentando empurrar o time, o Vitor Bueno chegou. Boa! Ajeita aqui. Boa bola no Shailon. Lá atrás, lá atrás. Isso. Fazendo um passo simples, passo fácil pra não perder a bola, mano. Os caras já estão aparecendo. Olha, soltou no meu... Ai, vai. Tá saindo a tabela. Era em mim, hein? Era em mim a bola. Era em mim a bola. Não, era em mim. Antes, antes. Antes de chegar no 98, a bola era em mim, pô. O Shailon vacilou. Olha o Atlético tentando diminuir o cruzamento na área. Atira. Talvez o último ataque do jogo. Vamos ver. Ah, e se passa, mano. Boa, Bader. Tá maluco, velho. Chegaram violenta. A gente acabou de... Ih, expulso. Não, mereceu, cara. Mereceu mesmo. Se liga, a gente ia dominar e ele chegou por trás, ó. Na maldade. Cara, que isso, velho. Nem na bola ele acertou. Eu acabei de voltar de lesão. Se eu machuco de novo, fica pistola. Matheus Felipe foi expulso. Olha a bola. Ah, coisa horrível, hein, velho. Final de partida. Uma vitória simplesmente gigantesca do Atlético-Oenense. É, rapaziada. Podemos falar que esse time aqui é heróico demais, né? Estamos chegando aí. Realmente fato pela briga do Brasileirão. Foi a 24ª rodada. Se liga, a gente chega a 44 pontos. O Galo empatou. A nossa distância é de 4 pontos para o Galo. Eu não sei como que a gente está em segundo com o Atlético-Oenense, tá? Eu não sei, velho. Mas, tipo, é bizarro isso. Nosso saldo de gol é 11. A gente só tomou 3 gols no campeonato inteiro. Então a defesa do Atlético-Oenense é zica, velho. Tá? Que fase que a gente está, hein? Do time mesmo. Fase maravilhosa, ó. Não tem descanso. Vamos pegar o Santos agora. Dá uma olhadinha aqui na artilharia também. Rapaziada, para ver como está. O Hulk é artilheiro. Depois vem o Elton Paulista. Ó, o Lucas aparece aqui já na 20ª posição, né? Já pensou ainda bliscar uma artilharia? Acho que é muito difícil. E na assistência a gente está ali, ó. Mano, estão brigando com o Igor Gomes e Nestor de São Paulo. Então, assim, nossa temporada é boa. Apesar de muito gol perdido e de demora para fazer gol, né? Tá. Vamos pegar o Santos. Destaque do Santos é o Sanches com 78, tá? Não tem jeito. E o lateral esquerdo, 79 também, cara. O Felipe e Jonathan. Nosso time vai com o Peglo, o Shylon, o Léo Pereira, né? Geralmente são esses quatro ali na frente. A gente não está com setinha para baixo, mas estamos um pouco cansados. E agora vamos para o jogo. Bora lá. Bola rolando. Eita, toquei minha bola ali, minha mena dividida, mas deu certo. Olha a zaga, a melhor zaga do campeonato, mano. A zaga que só tomou três gols. Incrível isso. Valeu a briga. Deram um tapa lá do lado. Estão pedindo a bola. Vem, vem, vem. Tapinha, dividida, dividida. O Gil deu falta na gente, pô. Vamos ver aqui. Pô, foi nada, né? Os caras fizeram um movimento idêntico, inclusive. Escantei para o Santos. Bola na área, tira a zaga. Não vou correr, não. Vou ficar aqui para puxar o contra-ataque. Vai dar certo. Sabia. Vambora. Tem lá do outro lado. Será que... Deu certo ainda. Boa jogada. Cima do Lucas. Ai, me perdi aqui, velho. Não. De novo o time. Bora. Boa jogada. Toca atrás, toca atrás. Santos está todo fechadinho. O Atlético Inês tenta... Ah, mas é assim não, né, filho? Linda roubada. Ah, seu juiz. Tudo é falta, pô. Para aí, ó. Falando que foi bem marcado. Foi nada, mano. Olha a posse de bola. Só que ao mesmo tempo a gente não consegue agredir o Santos, né? A gente está com 66%. Mas meio inútil a nossa posse de bola até o momento. Esperando ele passar. Enfiada. Felipe e Jonathan fechou bem. Geralmente esse passe funciona bem. Opa. Ai. Baixinho. Ah, bateu. Pegou o Joe. Boa chegada. Finalmente. Finalmente a gente conseguiu assustar o Santos de verdade. O time melhorou bastante. Dominou aqui o primeiro tempo. Mas de chegada perigosa foi... Boa roubada. Vamos embora, vamos embora. Vamos passar aqui, ó. Isso. Já fui para a área. Deu tapa. Linda jogada. Pode bater. Bateu. Passou perto de mais uma jogada linda. Rapaziada, a gente deixou o time do Santos perdido nesse ataque, velho. Vamos embora, vamos embora. Segundo tempo já rolando. A marcação do time está insanamente boa. Agora a cara dá um passo na frente. Quem chega lá. A gente vai fazendo uma pressão aqui. Saiu bem no meio. Sempre com o Soteudo. Lá vai Soteudo. Quem chega? Fecha aí. Boa roubada. Estou no limite aqui. Não deu. Bola para eles. De novo o Soteudinho. Perdeu. Jogou no chão finalmente. Boa bola. Boa bola. Toca bem. Isso. Vai jogando o time. Vai jogando bem lá na ponta. Ah, estava impedido. Estava impedido. A jogada foi sendo construída. Eu não olhei no mapa onde o cara estava. Eu pensei que ele estava mais na ponta, mano. Pensei que ele estava aberto, mas ele estava fechando. No final das contas a gente é substituído. Final de partida 0x0. Agora passa a ser resultado ruim, né, manos? Porque nosso time está brigando pelo título, querendo ou não. E o empatezinho desse não foi bom. Foi a 25ª rodada. A gente cai para... Agora está tudo embolado. Olha ali, Atlético Paranaense, São Paulo, o Goianiense. Tudo com 45 e o Galo perdeu, velho. Era um jogo chave para a gente alcançar o Galo. Mas tudo bem. Vamos continuar essa batalha aqui. A gente nem tinha pretensão de ser campeão, né? Tipo, disputar o título, mano. Não pensava em escapar do rebaixamento. A gente está disputando o título, está bom demais, né? Mas claro que a gente quer ser campeão, já que a gente pode ter essa oportunidade. Tem que jogar muito. Ó, só para vocês terem uma ideia, a gente vai pegar o América Mineiro. Está na 17ª posição. Depois o Palmeiras, que está na 8ª. O Palmeiras mesmo não estão bem no Brasileirão. É o Palmeiras, né, rapaziada? Esse jogo é fora de casa. A gente tem que ir com tudo para cima do time do Wagner Mancini. Tem que jogar aqui a vida, cara. Ai, setinha para baixo. Que saco, mano. Não é fácil. O homem que vive de setinha para baixo. Bora lá tentar vencer o América. Bora lá. Já começou, hein, rapaziada? E a bola está em jogo para você, ligado na Globo. Aí o Benítez. Olha, o Benítez escapou bem aqui. Fecha o Benítez. Boa. Fechou dois em cima dele ali. Estou para o passo, hein, Shailon. Ah, vai ter que passar no meu pé, né? Segue o jogo. Ai. Bora, bora, bora. Ah, mano. Viajei total. Dormi. Dormi no ponto. O América Mineiro fica tocando a bola de um lado para o outro, sem perigo nenhum. E aqui atrás ainda, né? Se a gente rouba essa bola aqui de uma forma para... A gente tem que assustar os caras. Agora eles vêm. Aloysio. Fecha. Não deixa. Boa. Lá vem o time. Lá vem o Atlético. Boa bola. Tocou. Vamos tentar. Dominou. Bateu. Está sem ângulo. A bola é nossa ainda. Ai. Não. Que passo foi esse, maluco? Faz um lançamento longo. Ó, o João Paulo. Vamos deixar o homem cruzar, pô. Vamos deixar o homem cruzar. Vai carregando. Aí. Não adianta. É a melhor zaga do Brasil, mano. É a melhor zaga do Brasil. Marca muito. Se der certo, ele encaixa o contra-ataque. Pode ser que role contra... Não. O Shailon. Não era o Shailon. Não era outro. Mas era para frente essa bola. Acho que era o Shailon sim, pô. Tô para o passo, hein. 40 minutos. Dá uma olhadinha aqui. Vou ter que jogar do lado. Devolveu. Acertamos. Pá. Nossa, o cara tirou na hora. Vai, vai, vai. Desiste não. Maidano vai fechar. Não vai dar para roubar. Acaba primeiro tempo. Um jogo totalmente... Desinteressante, né? Ninguém conseguiu atacar, velho. Vamos ver se a gente consegue ser mais agressivo no segundo tempo, né? Tudo bem que o América, ele segurou a bola até não dar mais. Ficava passando de lado o tempo todo. Vamos brigar. Será que escapou? Ai. Faz o gol. Vamos! Gol! É isso. É isso. É isso. Eu não sabia se o cara ia para a bola ou não. Eu fui. Os dois correndo juntos. A defesa deu mole. Do nada ele sai, mano. Aí eu falei, agora é meu. Ele dá o tapa. Perfeito. Lançamento lindo. A ajeitada do Shailon foi maravilhosa. O passe foi... Mano, deixa eu até ver o negócio aqui. Para ver se não estava impedido. Eu não, mas o outro jogador que saiu da bola. No momento do passe, ó. No momento do passe aqui. Não, eu acho que ele não estava impedido, não. Então, beleza. Ele poderia ter ido e feito o gol também. Mas ele escapa e deixa para mim. Ó. E aí eu ajeito o corpo e dá um tapa bonito, mano. Um tapa ali. Um tapa de artilheiro mesmo. Olha um tapa ali. Que lindo. 1x0. Inacreditavelmente a gente faz 1x0. Opa. Vou dar um tapa aqui. Vamos lá. Estamos espertos. O time voltou bem no segundo tempo. Agora o passe não foi nada bom não. Vamos brigar. Segue o jogo. Está valendo isso aí. Eu chutei. Ah, pegou. Eu nem vi, mano. Só chutei. Olha o América. Vai carregando. Tem dois em cima do cara. O juiz mandou seguir. Ah, e roubou, hein. Olha o tapa. Deu certo. Bora. Que bolão. Se manda. Tocou mal. Ai, tocou mal. Tocou mal. Tocou mal. Era na frente para a gente sair na cara do gol, mano. Que chance. Boa. Girou. Ia fazer o passe lá na frente. O cara chegou junto. Eles estão numa pressão forte. Ai, vai fazer. Vai, meu goleiro. Saiu mal. Na verdade, saiu bem. Mas acho que poderia sair um pouquinho mais rápido. O Aloysio marca safado. Puts, mano. Foi no momento que a gente perdeu a bola, inclusive, né. É isso que mais dói, mano. Olha lá. Como ele ganha do zagueirão. E aí o goleiro demora um pouquinho para sair, na minha opinião, né. Porque ele estava trombando com o goleiro, com o zagueiro. Já dava para ter saído antes. Olha o passo errado, hein. Pô, foi uma... Ducha de água fria na gente, né. A gente estava vencendo de 1x0. Estava jogando bem, pô. Bora, bora. Deixa o cara girar, não. Ai, conseguiu fazer o passe ainda. Pô, será que a gente vai tomar uma virada, mano? Não, não vamos não. Vai acabar a partida. Vai acabar a partida. Infelizmente, um empate com gosto de derrota. Porque ele tomou um gosto 84, né, velho. Triste, mano. E assim foi. A 26ª rodada. Cadê o Galo? O Galo vence de 4x1. Chega a 51 pontos. A gente fica na 3ª posição. E o São Paulo ali na 2ª com 48 pontos. Deixa eu ver o z4 aqui. Poxa, América Mineiro, Cuiabá e Ceará. A gente vai pegar o Palmeiras. Oitavo colocado. Chegamos a 7 gols em 27 partidas na temporada. Tá um número até que legalzinho, vai. E vamos pegar o Palmeiras. A gente está confirmado. Deixa eu ver aqui o plano de jogo. Vai ser a nossa casa. Então vamos mostrar toda a nossa pressão. Estamos com setinha boa. Eles vêm com o Merentiel, Wesley, o Veiga, o Rony. O Veiga está com 82, mano. Zé Rafael, Danilo, Gustavo Gomes, Luan, Marcos Rocha, o Piqueires. E o goleiro é o Marcelo Lomba. Não é o Everton. O Everton está no banco. Tudo ou nada contra o Palmeiras. Temos que vencer isso aqui, mano. A gente está disputando o título querendo ou não. Então bora lá. Olha, começou a partida. Vamos embora. Já estou aqui para receber o passo. Boa bola. Vamos para cima do Palmeiras. Tentar uma vitória aqui. Seria algo lindo. Olha a jogada do time, olha. Olha a jogada do time. Ai, passou forte, pô. Estava atrás do zagueiro. Mano, meteu uma bola lá na frente. Vamos pegar aqui a bola. Já deu o tapa atrás. Vou abrir aqui para dar a opção de passe. Virou para o outro lado. Vamos, estou fechando no meio. Segura. Vira. Vai sobrar no meio. Não deu. Boa bola. Isso. Tentou o lançamento para a gente. Vamos tentar brigar. Dividiu com o goleiro. Quem chega, vai. Faz o gol. Não. Faz o gol, meu filho. Cara, era só chutar. Mas tudo bem que estava pressionado, né? A gente está jogando bem. Bora. Contra-ataque. Demorou. Já deu o tapa no meio. Boa jogada. Ai, para ninguém. Para ninguém. Tocou para ninguém, pô. Boa bola. Bolão. Lá veio o Atlético de novo. Devolveu. Pô. Não sabia se o cara ia pegar a bola de mim ou não, do meu time. Ficou um negócio meio estranho ali. No final de primeiro tempo, a gente é melhor do Palmeiras. Mas o Palmeiras se defendendo bem até, né, velho? Vamos lá. Segundo tempo já rolando. Entrou ali o Elton Rato. Para mim, tem jogado bem o Rato. Tem que ser titular. Acho que tem sido até, mas nesse jogo ele entrou só agora. Boa. Aí, ó. Já sai a tabela. Boa jogada. Péssima jogada. Ó, o Rony vai ganhando a velocidade. Tira daí. Boa. Ó, o Palmeiras com o Piqueira. Esse cruzamento. Tira, 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 tira. Ele tirou mal para caramba. Me impediu. Tem que cuidar. Não joga embaixo essa bola, filho. Ele joga embaixo. Eu vou perder na cabeça para o Luan e para o Gomes o tempo todo. Toma a lentear. Vai girando. Ganhou fácil do zagueiro. Batira, pê. Gol, goleiro. Nossa senhora, o time não está acertando nada no segundo tempo, mano. Que partida horrível no segundo tempo. Chegou a marcação. Boa bola. Jogou lá atrás. Ai, passou errado de novo, filho. Calma, bola, pô. Boa roubada. Vai passar lá. Deu tapa. Para a velocidade do Wellington. Sim, mano. Eu estou cansado já. Como é que ele vai aprontar o Wellington? Cruzou lá atrás. Consegue escapar para fora. A jogada foi boa. A gente conseguiu escapar ali. Não sei se era o Veiga que estava marcando a gente, mano. Parece que era, né? A gente joga para o lado, só que a gente não tem essa batida de curva ainda. A gente tem que aprender. Porque, inclusive, a gente foi substituído na reta final do jogo. Final de partida. Zero a zero. Mais um empate aqui. Mas, cara, vou falar, hein? Segundo tempo foi muito fraco do Atlético-Venense, cara. Foi uma das piores partidas aí no campeonato fato, né? Pelo menos no segundo tempo. Chegamos na vigésima sétima rodada. O Galo não consegue disparar. Ficou com 51. São Paulo Ligue também perdeu. A gente ficou com 47. Está tudo embolado. O Galo um pouquinho na frente, né? Mas está meio emboladão ainda. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Foi um bom episódio. No geral, o Atlético-Venense vai surpreendendo. Espero que vocês estejam acompanhando e curtindo essa saga maravilhosa. E surpresa aqui do Atlético-Venense. Tamo junto e até mais.